Meu nome é Neto e você está no Caponga! E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o que? Olha isso daqui! Olha esse pack de luxe da Hot Wheels aqui, Track Builder! Olha que legal pra você construir uma pista gigante! Se você está à procura de itens gigantes pra montar uma super pista, esse pack é muito top! Ele vem com dois, ó! Vem com dois carrinhos que estão aqui e aqui. Olha que legal, nós vamos abrir, vamos mostrar todos os detalhes. Tem alguns acessórios que você acopla, você usa a caixa pra montar essa pista. É uma pista bem gigante, bem legal mesmo, dá pra montar muita coisa com esse pack da Hot Wheels aqui, que é novidade e está chegando aqui no canal pra vocês também. Eu tenho outros pacotes desse, eu tenho mais duas caixas. Essa aqui é a terceira, que é... tem um balde, né? Digamos que é um balde isso daqui e você consegue guardar as peças dentro. Então vamos lá para o unboxing! Vamos fazer o unboxing com vocês e mostrar todos os detalhes dessa pista aqui. Vem comigo! Bom, podemos ver aqui o primeiro carrinho. Olha os detalhes, que legal! Ele tem o vidro roxo, detalhes na roda em roxo também, o aerofole. Esse é o chicane. O próximo carrinho, também muito bem detalhado, tem um escrito da Glow aqui, G3. Esse é o Hollowback. Ele é bem interessante, os detalhes pratas dentro dele. E ele tem um detalhe interessante, que você deixa na luz e apaga. E ele tem a roda fluorescente, que brilha no escuro. Bom, acabei de abrir as embalagens. Temos as retas, bastante retas. Temos quatro curvas, temos dois lançadores de veículos aqui. E a caixa, o interessante é que você usa a caixa também, né? Para montar a sua pista da Hot Wheels, onde tudo se conecta. Essa parte a gente pode usar dos dois lados, para direcionar o carrinho ou usar um cruzamento. E temos essa parte da caixa que movimenta para direcionar os carrinhos aqui. A pista está pronta e vamos testar! Beleza! Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Clique no sininho e ative todas as notificações, porque é saindo um vídeo novo no canal. E o YouTube notifica você em primeira mão de um novo vídeo. Dê o like, dê o like e compartilhe com todos o que você quiser. Comentem aí o que você achou dessa pista. E o interessante dessa pista é porque não é fácil você achar as curvas, né? E essa pista conta com quatro curvas aqui. Se você não gosta daquelas pistas temáticas de jacaré, da Hot Wheels, de tubarão... Essa pista aqui é bem legal para você montar na sala, fazer... Dá para fazer um monte de coisa, né? Realmente um grande quebra-cabeça da Hot Wheels. Você pode usar a criatividade e montar muitas coisas legais com a pista que é essa daqui. Esse pacote aqui, o Deluxe, vem com quatro curvas. Que é muito legal. E eu recomendo para vocês terem na sua coleção aí. E também para os seus filhos, que eles vão se divertir. E você vai se divertir juntamente com eles. É, realmente, Hot Wheels, onde tudo se conecta. É muito legal. É muito legal mesmo. Eu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Eu vou fazer o cabonga aqui com esse negócio aqui. Vai lá. Cabonga! 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 Cabonga!